. Tudo bem? Bom, galera. Essa aqui é a minha palestra. Vou falar um pouquinho de mim. Vou dar a agenda da palestra. . 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 Então o objetivo que você fala é para mostrar para vocês que embarcados é bem legal e com software livre é mais legal ainda, porque você consegue ter um compreendimento muito massa do dispositivo que você está trabalhando, que é uma coisa que eu acho que a gente perdeu no PC. Com certeza, na verdade. Esse é um navio, é uma piada, porque eu participo de alguns grupos embarcados aqui do Brasil e lá fora, e sempre alguém entra no grupo pedindo sobre trabalho para navio de aviação, indústria petrolífera e tal, e não é isso. Isso aqui é a agenda, vou fazer uma apresentação, vou dar um background de WB, vou tentar definir o sistema embarcado, mas é a minha definição. Aí nós vamos falar de três grandes áreas de embarcados, depois que a gente entendeu o que é um software embarcado, nós vamos falar das minhas três grandes áreas de software controladores, clientes embarcados e NPGA. Não vai ser uma coisa muito profunda, eles vão dar um overall disso, mas depois se alguém tiver interesse em algum assunto específico e quiser conversar comigo, eu vou estar ali na install vest aqui do lado, provavelmente até a final da tarde, então pode colar ali conversando. Eu. Meu nome é Leonardo, eu trabalho com sistemas embarcados desde 2017. Eu sempre trabalhei com P&D focado para sistemas embarcados, eu passei por aquelas três grandes áreas ali, eu vi um projeto que pelo menos eu já fiz. Eu sempre trabalhei em instituição de pesquisa, comecei lá na ICNO, que é o Laboratório de Sistema de Mercados. Depois eu fui no Centro de Comerção Digital lá na Instituição CERT, em Florianópolis, trabalhando com a compreensão chapa todo o tempo também, com embarcados inclusive. Hoje em dia eu trabalho com o Charles em Packages Containers na Toradex e eu também faço alguma coisa de cadeia de produção, a gente está chamando isso de DevSecOps agora, está aumentando o sigma todo dia, mas eu estou começando a trabalhar um pouco com isso também agora. Na Toradex a gente foca totalmente nesse mercado, vou falar, vou apresentar o contexto da empresa que a gente faz no mercado. O legal é que eu posso falar de tudo, porque tudo é GB. Meu trabalho vai ser com a aceleração de hardware, user space e drivers, então a gente garante basicamente que a aceleração de hardware está apropriada dos dispositivos que a gente tem, a Toradex é uma empresa de Toradex. O Charles vai falar mais sobre isso na apresentação dele, confiram o schedule lá. Segunda-feira. Segunda-feira, que horas? Nessa aí. Tá bom, nessa aí. Ok. O que é um sistema embarcado? Às vezes é difícil explicar para as pessoas que têm um trabalho, aquela velha história, minha avó não sabe o que eu faço na vida, porque eu não consigo explicar para elas que áreas são um sistema embarcado. Eu tenho a minha defunção de sistema embarcado, talvez vocês possam não concordar com ela, mas essa que eu tomei depois de alguns anos trabalhando na área. O sistema embarcado é todo aquele que não é do propósito geral. Então, o computador não é do propósito geral. O sistema embarcado, na minha opinião, ele não é do propósito geral. Ele faz uma ou duas coisas muito bem e faz só aquilo. E, ademais, esse sistema é otimizado para fazer isso. Então, não só ele faz um conjunto limitado de operações, a gente tenta otimizar ele o máximo possível em relação ao custo, principalmente, para fazer com que isso funcione direito. só que é uma definição bem ampla e não necessariamente a construção do sistema embarcado é diferente. Eu vou falar sobre isso também depois, tentando trazer um pouco mais para o que a galera conhece. Queria dar uns exemplos também de sistemas embarcados que, para quem não é da área, geralmente a parte que explode a cabeça e foco para o pessoal, porque é um pouco diferente de pensar. O sistema embarcado está em contextos diferentes. Ali a gente tem um roteador. O roteador não é um sistema embarcado. Por quê? Porque ele faz uma coisa, ou duas, ou três, mas ele faz muito bem aquela coisa ali. E você não consegue, sei lá, quer dizer, se você quiser realmente, você pode jogar um roteador com o roteador, provavelmente, mas ele não é feito para isso, né? A gente tem esse aqui que é o AGC, o Apollo Guided Computer, que é o computador que usa pela Lua. Ele é um sistema embarcado e tinha um conjunto limitado de operações que ele estava fazendo e ele foi construído para atender aqueles índices. Mas aí você começa a pensar um pouquinho mais profundamente e você vê que sistemas embarcados estão literalmente em algum lugar, né? Um todo USB é um sistema embarcado porque ele faz uma coisa, né? Você tem uma saída USB-C, Thunderbolt, aqui e você quer plugar um Ethernet do outro lado. Ele precisa fazer isso. E ele só faz isso. Os sistemas embarcados precisam ser de propósito específico. Eles precisam ser otimizados para isso porque a escala deles é muito grande. Então, vocês imaginam assim, quanto, sei lá, adaptador USB HDMI que a Lenovo deve fazer? Deve fazer na casa dos milhões, né? Então, o chip que está ali dentro precisa ser extremamente otimizado para aquele caso de uso. Vamos lá. Eu queria fazer um highlight. Tem um contexto histórico muito grande do porquê que, às vezes, é difícil usar software livre em sistemas embarcados, mas a nossa indústria, ela está mudando bastante e tem algumas razões para isso que eu vou tentar justificar para vocês. O primeiro de tudo, né, é que quando o software livre, a gente tem uma tendência a não olhar para o contexto de vez em quando. Eu acho que a comunidade de software livre, às vezes, é hiper crítica e a gente deveria tomar um passo para trás e observar o contexto das coisas. Em sistemas de propósito geral, se algo der errado, tudo bem. Não tem problema. Tipo assim, você vai reiniciar o computador. Tá? Iniciou o computador. Em sistemas embarcados, principalmente sistemas embarcados de outra categoria, de uma categoria específica, que são sistemas críticos, se não funciona, pessoas morrem. Isso é uma frase que é falada para quem é da área. Porque, vou dar um exemplo para vocês. Tem um sistema embarcado semi-controlador que está controlando a quantidade e o fluido que está sendo administrado por uma máquina médica, ou que está controlando o fluxo de água e o ventilador coronário. Isso precisa funcionar. Tem que funcionar. Não pode falhar. E, durante a construção desse tipo de software, a gente tem vários passos que precisam ser seguidos para chegar a processos certificatórios. Você tem que ter uma cadeia de produção muito bem qualificada para ter certeza que as pessoas vão morrendo, vai causar dano. Essa daqui é a explosão da Challenger. Não foi um erro de sistema embarcado, necessariamente, mas foi correlato. Porque o sistema embarcado não é só o chip. Ele é um sistema, às vezes, ciberfísico que está ao redor dele. Então, o Harvard, que às vezes tem falado por esse chip, o Ring deu um problema porque eles não testaram para condições frias demais. Ele congelou, o hidrogênio soltou e explodiu o negócio. Mandou sete pessoas. Na história, a gente, infelizmente, tem vários erros de computação que causaram mortes, de verdade. Então, esse é um peso que o cara que está projetando e fazendo esses sistemas tem que carregar. Então, vocês começam a pensar. Dá para confiar no nosso computador? Dá para confiar no nosso linker? Dá para confiar no nosso editor de texto que a gente está utilizando? Em sistemas embarcados, muitas vezes, você tem uma token muito bem definida, comprada, proprietária, porque você precisa de uma certa garantia. Como eu falei, essa característica de ser crítica exige certificações. As coisas precisam funcionar. A gente precisa garantir que as coisas funcionam. E aí vem o problema do software livre, que na minha opinião, na minha interpretação histórica, do software livre, embarcados tem esse problema. Porque isso aqui é da VPL, né? Hoje todo mundo conhece. Esse programa é licenciado de graça. There is no warranty. Não tem garantia pelo programa. Você está fazendo equipamento médico? Muitas vezes você precisa garantir certas coisas e o GCC não garante para você. ou o que você vai fazer, ou você vai atrás de uma empresa que possa prover isso para você. Existem vários compiladores proprietários que a gente ainda usa justamente por essa razão, porque tem uma certificação. Então, historicamente, nos sistemas de embarcados, geralmente está bem fechada. Uma indústria complicada de... Se você vem no mundo de software aberto e você faz o download pela primeira vez numa ideia pré-embarcados, você vai sentir e ver o que é, porque muitas vezes você não consegue adentrar. Não tem como rodar um S-Trace e ir para a System Call e ver o que está acontecendo. Porque eu quero achar. Só que a gente está chegando num ponto onde a escala que a gente está produzindo as coisas, e a velocidade de a gente está produzindo as coisas, não permite que a gente passe de software proprietário. Porque software proprietário não escala. Essa é a realidade. Vendo sair tão fortemente, por dentro se escala muito bem. Você não consegue rodar Linux em coisas muito micro e coisas muito macro. O GCC escala muito bem. Tem que suportar várias plataformas ao mesmo tempo. Você consegue... Você consegue criar esse tipo de escala e embarcar a escala no final das coisas. É quantidade de otimização de produção. Então, o foco da TOC é... Eu vou... Vai passar mais ou menos contantamente certas áreas, que são as áreas críticas, que geralmente são a biônica, né? A biônica é uma área crítica, a médica é uma área crítica também. Apesar de que dá para usar software livre em certas condições, dá para certificar Linux, por exemplo, tudo isso funciona. Mas é uma conversa bem mais complicada com isso aqui. E para entender isso, tem que ter uma bagagem muito grande. O foco da TOC é falar sobre a maravilha que é ter software livre embarcado hoje. O quão divertido, quão legal que é, o quão maneiro que é você conseguir pegar um equipamento com super nova plaquinha, e entender ele do começo até o fim. Tenta fazer isso com um laptop. Não vai ser uma boa ideia. Você não vai precisar fazer. Um pequeno adendo. O primeiro software embarcado é um cara um pouco diferente do que vocês talvez estejam esperando na programação. Porque o embarcado sempre é para um propósito. Então, é equipamento médico. Não é eu programar o firmware daquele equipamento. É eu fazer o equipamento médico funcionar. O microcontrolador que está ali no meio, o micropossessor que está ali no meio, é só um meio para eu atingir o meu fim. Então, o cara geralmente banja o produto de programação. Às vezes, não. O cara banja muito de hardware. Às vezes, não. E, às vezes, o cara tem um conhecimento totalmente especializado. Às vezes, não. Então, aqui vocês podem olhar processamento de sinais. O cara entende muito de ventilador pulmonar. Tem pessoas que se especializam nesses equipamentos, sabe? Super, super especializados. O cara se especializa em como que elevador funciona. Tem um equipamento controlador controlando o seu elevador. É uma coisa a se pensar, né? O sistema ali está à mercê do microcontrolador. Eu só queria dizer isso aqui. É... Não é... O propósito não é fazer as plaquinhas funcionar. O propósito é atingir alguma coisa com as proteínas. É fazer um ar condicionado funcionar com as proteínas. Não é programar plaquinhas. Não é programar plaquinhas. Agora eu vou começar a adentrar... Vou dar um check no time aqui. Eu vou começar a adentrar as verdes áreas que a gente tem dentro dos embarcados, que estão na casa de três que eu falei antes. Vocês vão ver. Quem conhece um pouquinho de embarcados, principalmente robistas, eu não vou falar de robistas, porque eu quero trazer as pessoas que são robistas para uma coisa mais... Então, você tem o microcontrolador. Primeira grande classe de sistemas embarcados, né? Você geralmente vai ter uma ROM, uma RAM, que é read only, né? Você pode ler. Outra que você pode ler e escrever e ela sobe quando você tiver energia. Você vai ter um processador dentro do meio, que a gente geralmente chama de core. Você vai ter todos os periféricos dentro do pacote. Quem não vê da eletrônica, não sabe o que é pacote. Isso aqui é um pacote, né? Então, você tem uma memória ROM dentro ali e você tem um processadorzinho do lado. Os periféricos estão ali, botadinhos nesse processador. Esse pode ser um ADC, por exemplo, para converter ele analógico para digital. Um DAC para converter ele digital para analógico. Isso pode ser um serial. Você pode ter uma porta I.O. Esse aqui é o 851H. Provavelmente é o único processador mais fabricado da história. Com certeza, vocês usaram ele em algum momento da vida de vocês. Mas vocês usaram sem saber também. Porque esse carinha aqui está na maioria dos conversores de serial USB. Então, se você usou um quadro I na vida, provavelmente você usou um desse sem saber. E o propósito dele qual que era? Pegar serial e mandar USB. Só isso que ele faz. O mais importante do meu controlador é que é bem, bem, bem diferente. Apesar de ter controladores bem computados. Principalmente os portex, se quiser, por exemplo, da ARM, que são relativamente inteligentes também. Ainda não são tão absurdos assim, na minha opinião. É que a arquitetura é absolutamente tranquila. Porque o controlador, ele tem uma arquitetura... O instruction session, as instruções dele, ele consegue decorar pelo meio de uma tarde sem muitos problemas. Claro que não é tão simples trabalhar com ele. Mas, comparado a um core set, que tem execução fora de ordem e várias coisas bem complexas. Me controlando, geralmente, não é tão complicado. O que você precisa para programar esse track? Essa é o parque legal. Você não precisa de uma toolchain para trabalhar. Você pode usar software livre para fazer isso. Essa é a melhor coisa. No controlador, você sempre vai precisar dessas coisas aqui. Você vai precisar de um compilador, você vai precisar de um ascender, de um linker, dos scripts para esse linker e de um arquivo que tem todos os registradores dele. Se você tem isso aqui, você consegue programar com o termo de controlador. Alguns exemplos de calculadores e, na verdade, não só reguladores, de toolchains que você pode ter. O SDCC é o... Você fala da VICE Compiler? Você fala da VICE Compiler? Você fala da VICE Compiler? Eles não são compiladores, eles são coleções e compiladores que também tem uma toolchain aliada a ele, né? Que é o linker e o ascender. Um editor de texto e tal. Então, se você compra um desses, com algumas outras... Alguns eletrônicos ali ao redor, você consegue programar esse. Aqui eu queria fazer um atento. No meu controlador, a gente também tem o sistema operacional. Esses sistemas operacionais, eles são conhecidos como sistema operacional em tempo real. Eles são completamente... Completamente fora, desculpa pra mim, definir o que é um sistema operacional em tempo real. Mas você consegue rodar o sistema operacional no microcontrolador. É uma possibilidade. Com testes, com processos e tudo mais, você consegue entender como ele funciona. Pensa que é um sistema operacional bem pequenininho, certo? Aqui estão alguns RTOS abertos, código aberto, que eu só deixei. O Zephyr é bem legal. Ele é da Linux Foundation. Ele é parte da Linux Foundation. Ah, pera, pera, pera. Eu tô gostando muito legal. Tá, desculpa. 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 Caiu a minha pressão um pouco. Estou cancelando. Não, eu tenho uma arma aqui. É só a minha pressão um pouco baixa. Não, não. Tá tranquilo. Eu só viajei na semana passada. Então, a gente tem três RTOS grandes aqui que eu posso falar pra vocês. Eles são quase o GPL e o MIT, né? Tem o Zephyr, que é da Linux Foundation, bem legal de usar. O tipo iOS é um pouco menor e ele também vem de uma licença proprietária. E tem o Zephyr que vocês podem baixar, compilar, rodar no mic controlador e professor. Agora vem a parte máxima que eu adoro falar. Linux Embarcado. Linux Embarcado é muito mais complexo do ponto de vista de implementação do mic controlador. Hoje em dia, os Linux Embarcado são basicamente dominados por uma arquitetura de hardware que é SOC, System Long Jail. O SOC vai ter os ports, né? Pensa que ele tem um processador, né? Na verdade, ele tem vários processadores para ter multi-port. Ele vai ter os barramentos de memória, ele vai ter os aceleradores, vai ter as interfaces. E aí, ao redor desse SOC, você tem a RAM, a ROM. Geralmente, pode ter um E-Prom, pode ter um MMC. Ao redor do SOC, outras coisas, tipo o RFi. Esse aqui é um dos módulos que a minha empresa faz. A minha empresa é uma fase hardware. É uma working N62. Então, a gente tem um SOC da Texas Instrumento lá. Tem, por exemplo, tipo o RFi, tem a ROM. E a interface, ele tem uma interface de barramentos, né? Que se conectam ao mic controlador. Ele é muito mais complexo do ponto de vista de implementação do que um mic controlador só, porque Linux, no geral, é muito mais complexo do que só você ter um sistema pequenininho e você consegue compilar e rodar um compósito. Linux embarcado é dominadíssimo por arquitetura ARM hoje em dia, né? A maioria, se vocês... Se vocês já usaram o Raspberry Pi, por exemplo, que estava tendo uma TOC de Raspberry Pi, é isso. Só que você está com segurança. Se vocês usaram, né? Ali no meio, eles têm um chipset da Broadway. Paypal Broadway. E ali dentro tem cores, né? Tem processadores ARM. Só que embarcados é legal porque tem umas arquiteturas diferentonas. Isso é uma coisa que não acontece nessas ARM. Então, a gente tem PowerPC. Os satélites geralmente envolvem PowerPC. Os satélites envolvem Linux em PowerPC, não é legal. X86 tem alguns também bem usados. No futuro, o Wispy vai ser mais comum. Não é comum agora, tão comum agora, mas vai ser bastante. E aí nós chegamos na complexidade do Linux Embarcado, né? O que você precisa para programar esse negócio? Então, antes eu falei. Para você programar um computador, você precisa de um linker do computador, uma tochain, né? E você precisa de um arquivo de register. Agora o Linux Embarcado é bem mais complicado. Eu vou utilizar a ordem de boot do Linux Embarcado para tentar justificar. Um pouco. Tentar justificar um pouco cada uma das coisas que você pode usar, se você quiser, de software totalmente livre para fazer um sistema embarcado com eles. Então, geralmente, a ordem de boot no SoC que roda Linux, você tem uma boot ROM. Ela é proprietária e geralmente fundida no hardware, né? Em X86, quem tava ali na install fast teve que acessar a BIOS. Essa é a tua BIOS. Ela é um pequeno softwarezinho que mora numa memoriazinha dentro do SoC ou dentro do teu processador. No X86 não é dentro do processador, mas não vou entrar em trás. Essa boot ROM chama o bootloader. Geralmente, aqui começa a parte legal, né? Aqui, tu tem o Grub. Todo mundo conhece o Grub, provavelmente. Porque se vocês estão na dev, você sabe o que é o Grub. E você tem o reboot para ARM. O reboot é muito famoso. Ele é basicamente um bootloader padrão para ARM. E ele é de graça. É um pessoal da game software que faz ele. Você pode baixar, compilar e rodar o teu plugin. Se você quiser ainda, você pode nem ir para o próximo estágio, que é o tal kernel. Você pode ficar no reboot e desenvolver outro programa. Mas no reboot mesmo, é uma possibilidade. Depois de estudar o reboot, você tem o Linux. Só que você também tem o VSD. Ou você também tem o PlanLine. Ou você tem o Inferno. Ou você tem todos esses sistemas trabalhos maravilhosos, de graça, que você pode compilar. Dizer para o rebootloader. Vai ali e começa a executar esse pod. O kernel é só um programa em C, gigantesco. Mas ele é só um programa que tem uma main. Ele tem um clube de entrada. E você pode baixar isso aqui, né? Depois do kernel, você tem uma coisa que se chama root file system. E aí, você pode usar o que você quiser para montar o root file system. Você pode usar o limitstrap, que é o que deve usar para fazer o root file system Linux. Você pode usar as turnchains de pre-op, que são extremamente complicadas, mas... Ou você pode usar o BizBox. O BizBox, ele faz um multi-file system para você super pequeno. Você pode escolher as coisas que você está colocando ali dentro. Um bináriozão só, que faz links para você chamar, tipo, copy, o programa copy. Sabe? Pensa só. A gente precisa dessa modificação. Por quê? Por que que se eu estou fazendo um sistema Linux marcado? Por que que eu vou dizer que ele tem o programa copy dentro? Porque ele não precisa copiar uma coisa do lado para outro. Então, eu posso tirar... É a minha... É a minha pergunta que eu tive que tirar esse programa de lado dentro e não ter ele no sistema final. Vou fazer mais um chat lá, também. Do Yato. Ele vai falar... Vai fazer uma palestra. Tem a minha padrão para dispositivos em mercados. Como que é? Fecha pelo e-mail. Fecha pelo e-mail. Ele vai passar sobre isso com bem mais detalhe. Bem legal, se vocês se interessaram por essa figura. Uma demo. Nós tivemos um shopping muito interessante no último ano e nos últimos dois anos. Eu achei muito legal. Eu gostaria de falar sobre. Como vocês sabem, a Apple mudou a arquitetura. Ou, se vocês não sabem, a Apple lançou novos processadores e eles mudaram a arquitetura, né? E a comunidade Linux, ela quer falar da Linux em tudo. Porque é muito legal, né? Tipo, a minha cafe inteira é uma de Linux. Só que a arquitetura que eles decidiram utilizar para o processador deles é a ARM. É muitíssimo similar aos produtos que, por exemplo, a Toradex faz. Em questão de arquitetura no geral. E aí, o pessoal do ASAC, que é o grupo que está fazendo o port do Linux. Ou seja, o Linux em all of things para o processador da ARM. Eles foram postando as coisas que eles estavam fazendo. Foi muito legal ver, como o profissional da área, a reação das pessoas de fora. Tipo, porque eles tiveram que portar o reboot, por exemplo, para essa plataforma. Eles tiveram que mexer com coisas que a gente está bem acostumado a mexer. E foi muito legal observar, assim. Que é bem diferente do x86. Então, se é um projeto que me interessa para vocês. Se vocês querem alguma coisa mais customizada. Mas que também faça vocês entenderem como que a ARM funciona. Como que Linux no ARM, não só. O projeto é bem legal. Eles estão fazendo umas coisas maravilhosas. Também posso discutir sobre eles, depois, ali na sala do Stone Pass. Se alguém de novo, maduro. Outro adendo. Lembra que eu falei para vocês que sistemas embarcados rodando Linux. Opa. Eles têm essa reforma aqui. Eu falei que é proprietário infundido no hardware. Não é. Porque uma galera muito inteligente e extremamente legal. Quis pegar esse só meu proprietário e fazer uma conversão livre. Certo? E esse é o pessoal do Libreboot. O Libreboot pega as coisas do Libreboot. O Libreboot é mais livre do do Libreboot. Não é o mesmo que esse. Mas o que isso basicamente faz? Se você realmente tem certeza do que o computador está rodando e do que você quer que ele rode. Você pode... Você pode... Você pode... Você pode... Você pode instalar eles. Você não tem mais uma BIOS. Você tem o Libreboot sendo colocado na mulher da BIOS agora. Isso é muito legal porque ele controla esse só seu dispositivo. Isso com 100% software livre. Que é muito massa. Lógico. O processo é extremamente complicado. Porque se alguém já fez... Se alguém já fez... Exatamente. Você tem isso aqui. Você tem que pegar e... Grammar de alma é pronto. E aí você tem que rodar o flash. É um pouco complexo, mas... É muito legal saber que você pode fazer isso. Essa é a mensagem que eu quero dar. É muito legal. Tem tempo. É... FPGA. Eu estava descobrindo se eu vou colocar FPGA ou não, mas... Eu quero falar FPGA porque é muito legal. E está surgindo umas coisas de software livre bem interessantes para FPGA. A FPGA, ela é um hardware programável. Calma. A FPGA, ela tem vários blocos lógicos que tem que ser programados. A FPGA, ela é um hardware programável. Programar interconexão entre eles. Essa programar interconexão, você pode fazer coisas tipo... Uma porta AND, uma porta NOT, uma porta OR. Ou seja, você pode gerar hardware. Pensa na GPU. Quando a Intel vai lá e ela está fazendo... Uma CPU. Quando a Intel vai lá e está fazendo o Core Set, eles precisam de alguma maneira saber que a funcionalidade que eles estão colocando no Core Set faz sentido. Ela é verificada. Eles vão lá e literalmente digitam um código chamado HDL, Hardware Description Language. Não é linguagem de programação. É linguagem de descrição de hardware. E aí passa por um processo de síntese. Essa linguagem passa por um processo de síntese que usa uma toolchain. E aí que dá um negócio, né? Essa toolchain é para perguntar. O que a gente pode fazer sobre isso? Então, o FPGA é utilizado como hardware ainda não existe. E todo hardware que você conhece passa por um estágio de produtivação em FPGA. O FPGA é muito utilizado para aplicações muito paralelas ou muito rápidas. Porque um processador, ele é uma mentira, mas ele é fundamentalmente sequencial. O FPGA não é, porque você pode ter várias streams ao mesmo tempo. Um uso comum do FPGA, que é um projeto que a galera geralmente faz na universidade, é um decodificador de vídeo, né? Porque você tem uma midstream e você pode decodificar isso para lá. Então, tem um processo de síntese que não é compilação, mas se vocês quiserem, eu vou te instituir na cabeça de vocês. Tem um processo de compilação que pega uma linguagem e coloca no hardware. Coloca um arquivo que pode ser usado para reprogramar esse hardware para fazer o que você quer. E as pointchains de síntese, elas são, infelizmente, a grande maioria do proprietário. Só que a comunidade de software está começando a resolver isso e é bem legal. Tem um projeto chamado Osses. Ele é um framework para a síntese. Ele gera uma keychain para você, para você poder fazer a síntese da mesma forma que os softwares proprietários fazem. Ela suporta relativamente poucos álbuns, né? Então, álbuns, o que eu quero dizer com álbuns, né? Por exemplo, essa daqui é uma Ledes CE40. Ela é uma FPGA específica. Ela não é tipo um microcontrolador que você consegue... Se você tem um código em C e você tem um set de instrução, você consegue alterar essa instrução algo, né? Só que tem uma toolchain que usa o iOS que se chama iStorm. Ela funciona muito bem, todo o código aberto. Vocês podem comprar aquela toolchain por relativamente barato e utilizá-la para programar. Então, de novo, obtendo total controle, absoluto controle do dispositivo que você está utilizando. Se você quiser, sei lá, fazer um decantificador de vídeos, se você quiser fazer... Um dos grandes projetos que tem para a FPGA agora são emuladores, né? O pessoal faz emuladores bit-a-bit corretos, que é uma coisa que o pessoal da emulação gosta, né? Então, se você quiser fazer um emulador de Game Boy com software totalmente livre, aí você pode fazer na área do Backfield. Q&A, funcionou. Eu não fiz o timing da apresentação muito bem, mas perguntas. Aplicações, você falou de... Nossa, a gente estava conversando com o pessoal ali na outra sala antes, eu e os meus colegas. É uma quantidade bem grande de aplicações em sistemas embarcados, porque vai até de coisas super críticas, né? Como eu mencionei ali, que é meio que para assustar um pouco. Até coisas bem simplórias, né? Então, tipo assim, o teu celular, por exemplo, né? Ou vamos pegar uma coisa mais simples, um controle de remoto aqui no ar-condicionado, né? Dentro dele, ele tem alguma coisa que tem que controlar o IR, né? Ou intravermelho. Ou você tem portas automáticas, portas eletrônicas. Tem um miccontrolador que precisa estar ali dentro para fazer, por exemplo, ter certeza que você está conseguindo decriptar, com certeza, a chave da pessoa, né? Esperar a chave da pessoa. Então, aplicações absurdas e diversas, né? Um computador moderno, hoje, ele tem uma série de sistemas embarcados ao redor dele, né? Se você acha que o teu computador, por exemplo, é um computador, é uma mentira. O teu computador é pelo menos uns 40 computadores diferentes. Porque ali ele vai ter vários chips diferentes fazendo coisas diferentes. E o que não é de propósito geral, de novo na minha definição, é embarcado. Então, cara, eu consigo pensar em um bilhão de coisas assim. Carro, por exemplo. Imagina um drone também. Um drone. Um drone é um sistema extremamente invertado, né? Tem um controlador motor ali, para se meter, geralmente é um S, do lado do sistema. Câmera fotográfica, você tem um controlador sursemosa ali. Em tudo. Está permeando a nossa volta de uma maneira muito grande. No FPGA, são vários? São a verdade? Se tem que usar? Não. Existia um pouco, um pouco de... Não. Circuito assim. Circuito assim. O pacote de FPGA, você tem bastante pacote de FPGA. Tem. Só que a maioria deles requer tochain proprietária, né? Então, tem duas empresas bem grandes que fazem FPGA. As duas tem as subchains deles mesmos, né? Subchains separadas, cada um provê ali uma IDE, uma subchains grande. Só que não é software livre. A gente não consegue utilizar software livre. Alguém precisa parar, sentar, observar bastante aquele hardware e tentar acomodar, porque a gente tem software livre hoje dentro daquele hardware. Dessa questão da aplicação, qual que é a sua visão turística dos sistemas mercados aplicados nas ciências de esporte, por exemplo? Uma pergunta complicada. Assim, como eu sou uma pessoa que fica muito mais... Eu sou um cara que produz coisas para as outras pessoas integrarem, né? Eu acho que a gente tem uns... Por exemplo, é aí que começa. Os sistemas de mercados, o que eu falei para vocês, é como fazer uma toolchain, como programar aquele microcontrolador. Se a gente está falando, tem um caso específico ali, por exemplo, esportes, tem uma pesquisa gigantesca em esportes que faz sensores colocados na roupa, por exemplo, tipo wearables, né? Tem um campo que é desenvolver os sensores que vão ser integrados nos sistemas embarcados para daí conseguir fazer um produto final, por exemplo. Então, às vezes tem um cara que está fazendo um projeto de sistema embarcado e daí o cara é especialista em wearables, ou é especialista em sensor mems, é especialista em sensor de celular. Eu não tenho como dizer qual o futuro especificamente, na minha opinião, porque são coisas tão absurdamente especializadas, eu precisaria, tipo assim, fazer uma pós-graduação para conseguir entender no mesmo nível que uma pessoa que trabalha só com uns... Por isso que eu disse antes também, né? Que às vezes o cara que faz sistemas de mercados, ele é supostamente uma pessoa com muito conhecimento específico, ou supostamente um bom programador. Porque se o cara precisa de tanto conhecimento como um átomo, é muito difícil que ele tenha conhecimento do outro, sabe? Então... Precisa de times. A. A final... A. 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 emulação de um hardware no FPGA. Não, exatamente. Mas é mais ou menos. Tá, é porque agora a gente teria uma pergunta. Qual que é a relação desse contexto com, por exemplo, hardware loop? Sabe, eu meio que confundo. Hardware loop é... Você está falando de testes? Isso, testes. Porque a gente deu um gancho lá na início de sua palestra, você comentou lá, dentro de sistemas, no caso, numa área lá dos sistemas mercados, são sistemas críticos, como e tal, não sei o que. Então, você imagina que deve ter uma verificação formal pra testes pra isso. Então, é legal, cara. Muito massa que tu trouxe isso. Realmente, vamos fazer umas definições aí, porque tem um marido. Hardware in loop é geralmente quando você tem hardware no loop de testes, que você está fazendo antes de você... Ou você colocar esse produto no mercado, ou você terminar de fazer, tornar esse produto em silício, por exemplo. você coloca ali um FPGA e você testa até o infinito pra ter certeza... Porque a FPGA, ela serve principalmente pra tentar diminuir um pouco o custo de produção porque silício é caro. Hora de fábrica é muito caro. Hora de fábrica é absurdamente caro, é um programa de escala que ninguém conseguiu resolver ainda. Então, o FPGA é utilizado nessas situações quando você está desenvolvendo hardware, você não sabe se vai dar certo ainda, né? Você precisa de alguma coisa pra testar a funcionalidade daquele hardware e você usa o FPGA. O hardware in loop tem técnicas absurdamente complexas pra montar sistemas com hardware in loop usando FPGA, destinados a pegar o hardware que se sintetizou no FPGA e tornar ele em silício, né? Isso é uma coisa do hardware in loop. Outra coisa de embarcar do hardware in loop é literalmente você ter, por exemplo, testes automatizados que estão rodando com hardware in loop. A questão dos métodos formais, de você ter conseguido provar, por exemplo, as coisas, isso é algo que muita gente de embarcados está começando a pesquisar agora, principalmente na área do computador, mas algumas certificações estão surgindo que não exigem, mas elas têm um certo quê de dizer assim, olha, no futuro nós vamos exigir métodos formais de publicação, matematicamente garantir que você está fazendo a coisa certa. matematicamente garantir que o teu programa está fazendo a coisa certa. Como tem em outras áreas, por outros métodos, mas a indústria embarcada é muito lenta. Então, assim, vai demorar, na minha visão, vai demorar muito, muito, muito tempo, pelo menos uns 10, 15 anos, até que a gente realmente adote essas tecnologias e as coisas que estão sendo a academia agora, experimentos formais e verificação, lógico, vai demorar um tempo. Não vai ser do método que iria assim. mas tem indústrias que é muito utilizado. uma pergunta que tem que iria para o Brasil, como é que você adianta o sistema de guarda, tá? Pô, legal. Você encontrou o erro, mas ainda não sei o que a gente está. Então, geralmente, nos sistemas embarcados, tem interfaces de debugging, o nome do processador mesmo, por exemplo, por exemplo. tem ali um... Tem algumas técnicas diferentes, tem algumas arquiteturas diferentes para o processo disso. A mais simples qual que é? É você rodar um programa paralelo ao teu programa principal, que é basicamente um servidor GDD, só que bem reduzido, né? Mas as empresas, se você comprar um miccontrolador focado para sistemas operacionais de tempo real, por exemplo, vai ter soluções proprietárias que rodam ali para saber quando que uma thread está rodando, quando o ano está rodando. Printf debugging não é uma coisa tão absurda em miccontroladores, porque mandar uma coisa para o serial, às vezes, é bem barato, só que tem vezes que você nem consegue ler uma coisa para o serial. Tem mecanismos, por exemplo, de fazer core dumps, né? Então, você chegou em um estado onde o teu miccontrolador não funciona mais, você tem algum mecanismo ali que pega toda a memória dele, joga para um arquivo fora e daí você consegue fazer uma análise após o erro. Tem um monte de estratégias para você conseguir fazer isso, né? Miccontroladores é mais difícil, Linux embarcado é mais fácil porque é só Linux e você tem espaço suficiente para rodar o que tem bugger ali. Mas, de novo, várias técnicas e várias técnicas super especializadas, cada tool chain minha que faz a tua, mas a arquitetura, no geral, são as boas. Obrigado. Mais alguma? Se eu não tiver mais... Se eu deixo... Pode, pode, pode. Eu vim lá, cuidado? Eu, Nervo, qual que é a sua visão assim hoje? Sabemos que você não tem bola de cristal e... eles falam assim, qual que é a visão com relação... Beleza, nosso autor livre aqui, eu percebi que ele é usado hoje na indústria, vou falar assim, é a sua perspectiva, qual que é a visão hoje com relação ao uso do hardware livre na indústria ou hardware aberto? Cara, assim, eu acho que o hardware aberto é uma ideia muito legal, é meio que um irmão do software livre, né, mas a gente viu com o RISC-V, por exemplo, que... é bem difícil fazer isso, eu acho que... o RISC-V eu acho que é o melhor exemplo, assim, de alguma coisa que se aproxima de hardware livre, mas não deu muito certo, porque é só o RISC livre, né, ele não necessariamente implica que as pessoas devolvam a microarquitetura e a implementação deles. eu não vejo o hardware livre sinceramente sendo muito preeminente desde os desembarcados nos próximos anos, eu acho que é uma coisa mais rompista, vocês estão bem sinceros, eu acho que é uma coisa em empresas como a Toradex, a gente está já avaliando fazer os nossos designs hardware livre há algum tempo, porque eles são integrados por pessoas no final, né, mas eu não acho que vai ter tanto impacto em relação ao do sistema. Você falou de umas palestras que tem, do Iago e do Charles. Que outra? Quando que é a palestra de vocês dois? Seguindo e terça. É Iago e Charles. Seguindo e terça. O Iago vai fazer uma palestra bem maneira sobre Debian em sistema embarcado e ele vai dar, vai ser um linkzão em sistema embarcado e em esteróide do que eu falei. O que está acontecendo aqui com o sistema embarcado? Compre um Arduino e não usa Arduino IDE e aprende a programar utilizando Linker, Compiler, Assembler e... Vai ser muito barato de fazer e quem usa Arduino eu acho que está muito distante do que a gente faz nos sistemas embarcados na doidade. Eu vou estar ali na sala do lado juntamente com talvez com o Iago e com o Charles. Uma galera já trocou uma ideia ali para o tempo antes que eu quiser continuar o papo mais específico sobre alguma área. O SP32 é muito legal porque a Express fez uma tacada muito maneira com o SP32, eu acho. Depende do que você faz, eu acho. Tipo... O SP32 já é quase um sistema bem potente para o sistema embarcado, ele roda 140 MHz, esse negócio assim. Então, vários projetos usam, vários... Você tem controle basicamente total, algumas coisas do Wi-Fi você não tem, um firmware que está rodando ali que você não tem acesso. Mas é uma plataforma bem maneira. Eu só acho o SP32 para quem está começando muito complicado. Ele é muito... Ele já é uma coisa bem mais complexa para você entender como é que funciona o boot. O AT Mega do Arduino é bem mais simples para começar essa casa, arquitetura, como que funciona de fato, como que as instituições são executadas, etc. Mas o SP32 ele não roda um Linux embarcado, ele roda um sistema para o RTOS, né? Não. Você pode rodar um RTOS ou você pode fazer o que a gente faz que se chama bare metal, né? Porque aí você não está rodando nada de software, você só está rodando o firmware que você colocou ali para rodou. Aí nesse caso a gente pode chamar o Linux embarcado? Para o S32 não, porque o Linux precisa de uma MMU, que é uma proteção da memória. Ele tem que ter. Tem algum pessoal que fez uma versão sem, mas eu não sei como está o estábulo ali. Então, em cores menores, sem MMU, que não é tão complexo, você não consegue. você vê rushs avançando da área de batalhos também? Muito. Muitíssimo. Porque uma das coisas que a gente tem problema é que se você é mais embarcado quando você está fazendo o Linux controlador, você está basicamente lidando com memória. Se é mais e mais, se... Você sabe aí que... Não sei se rush é a solução. Vai ficar por muitos anos porque, como eu disse, a indústria de embarcados se envolve muito lentamente. mas a gente precisa rushs dar umas coisas para a gente que são fundamentais na linguagem e dar uma segurança para a gente. E, tipo, para sistemas críticos eu absolutamente consigo ver se esse é mais e mais sendo, daqui a uns 20 anos, sei lá, sendo completamente banido de quem controla o Linux. Leandro, você comentou no início do palestro, você deve ser de que óbvio que vocês vão começando a implementar. Qual que é a equipe de vocês? Por exemplo, você tem que saber de desenvolver de operações de segurança, de hardware ou equipe multidisciplinar comumente? É multidisciplinar, mas sempre nos lugares que eu trabalhei com embarcados, o perfil do cara de embarcados é bem abrangente. Então, a gente... Então, assim, a gente entende um pouquinho o que tudo sim, de vez em quando, sabe? É bem legal tu entender bastante desse lado mais alto nível e baixo nível ao mesmo tempo que tu consegue fazer bastante coisa. Nós, especificamente, a gente tem times específicos que lidam com uma coisa e com outra, né? Então, eu não me preocupo com o teste, mais ou menos, e o outro time não se preocupa com o desenvolvimento. São times diferentes, mas a gente tem que ter contato e tem que entender o que o outro está fazendo. Toda empresa, todo projeto, sistema de mercado, é basicamente assim. Tipo, é muito normal que você tem engenheiros com conhecimento bem abrangente fazendo os projetos, mas aí você tem uns dois, três caras com conhecimento super específico. Mas a parte do teste é bem interessante. O teste para o sistema de mercado é algo que, nos últimos anos, o pessoal não fazia, agora está, tipo, super na moda. CISG, vocês usam? Bastante. Muito. Na Franadex, a gente tem uma infraestrutura de teste muito robusta já. Tipo, a gente tem nossas placas, cada comitê é testado, cada modificação do kernel é testada. Antes de fazer releases dos nossos sistemas operacionais, a gente faz testes para garantir certas coisas. Não garante no sentido de certificação, né? Quem tem que fazer ainda é a pessoa final. Mas questão funcional, de que se tudo está ok, sim. E é muito robusto, é um orquestrador gigante. Tem uma palestra do colega meu, o Marcel Zespiller, ele faz uma palestra que foi na... Você lembra qual foi a palestra do Lava? Talvez. Tem uma palestra na Procura Lava, Toradex, no YouTube, que você acha, que mostra como que a gente faz toda a nossa carreira de palestra para o Lava. A gente tem essa área de dados, qual é a visão de mercado em relação aos mercados? Quais são os maiores clientes? Os maiores clientes sempre vão ser clientes de escala, tá? São sempre clientes que conseguem fazer muita... que querem fazer muito dispositivo, né? A minha empresa, especificamente, ela tem a pessoa a projetos de porta média, né? Inclusive, a nossa oferta, ela é uma SOM. Não sei se vocês... Ela é nisso aqui. É uma SOM, né? É um System on Module. Ou seja, ele não é um check-down, né? Você pluga aquilo ali em uma outra placa. Que não é ideal para a escala, né? Fica caro, porque você tem que fazer uma placa extra, etc. Mas, os principais embarcados, no geral, não falando só de livros embarcados, especificamente, é a escala. quem consegue fazer mais produtos menor do que possível? Milhões? Hoje a gente é muito interessante o machine learning A. Você já tem até um responde que a gente já saiu de machine learning logísticos embarcados. Você acredita que isso pode ser uma área do braço, uma vertente embarcados, que seria só trabalhando para o machine learning A? Ou essa é só pegar a placa roda e tá ótimo. Não, 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 não. Não, não, não. Já é, na verdade. Tem um resultado muito forte e a em sistemas embarcados é um assunto bem grande, tá? Mas tem um resultado muito forte que diz que é sempre energeticamente mais eficiente você fazer computações nocais do que você das computações em número. Tem resultados bem fortes sobre isso. Só que para você rodar IA no sistema embarcado é bem mais complicado porque imagina, como você vai fazer uma inferência 140 MHz com core, né? alguém vai ter que pegar e vai ter que fazer aquela engine de inferência ali, né? Não necessariamente treinar o modelo, né? Mas fazer um negócio que faz, tipo, fazer a inferência, fazer a multiplicação matricial de uma maneira efetiva eficiente. Em sistemas embarcados Linux nessa plaquinha não tem? Não, tem sim. Tem aceleradores de hardware, né? A gente chama de IPU, né? Então, ao redor do SOC do sistema chip dentro do SOC tem um acelerador de hardware, né? IPU não é o Processing Unit que é basicamente uma grande multiplicação de matriz paralela para fazer a inferência aliada. Só que em sistemas menores você não vai encontrar isso. mas é porque, cara, eu acho que eu acho que é bem legal, assim, a parte de inferência embarcada. Tem umas coisas bem passas ainda para se fazer nessa área. Tem alguns amigos que trabalham com isso que já portaram, por exemplo, ter o software light para algumas transformas e tal. É maneiro. É maneiro. A computação de borda ainda está evoluindo para essa linha, né? para fazer um processamento mais próximo do local. Sim, né? Então, existem sistemas embarcados que estão implantados na camada de borda de uma área antiga. Por exemplo, pensando que a LED-se ainda tem um e embaixo tem um local se tem a borda ou a levo e tem um meio ali. Cara, eu considero às vezes computação de borda, assim. Eu considero muita borda embarcada, sabe? Sim. Para mim, é embarcado. Uma coisa que eu trabalhei mais tempo é um sistema de processamento de dados em máquinas de engenharia mecânica, Tipo, tordos grandes e tal. Você pegar esses dados, então, você tem vários microcontroladores distribuídos, eles pegam esses dados, jogam com uma central no borda, fazem um processamento e daí jogam com a núclea. Isso é uma arquitetura que, cara, quase todas as empresas estão implantando. Manutenção preditiva é uma grandissíssima coisa de computação de borda. Você saber quanto uma máquina vai explodir, por exemplo. É possível prever isso hoje com computação de borda e a borda vai ter um sistema embarcado ali, com certeza. Com certeza. Ed computing é uma coisa. Valeu? Ainda estou meio tonto, então, vou dar um teste para ir do lado. Pode ser uma pressão provável. Mas, obrigado por virem aqui. Se lembre das palestras dos meus colegas e eu ainda vou estar aí nos três dias para alguém quiser conversar, falar qualquer coisa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.